Jad, vamos com dicas agora da clínica prognóstica com o doutor Amaury de Oliveira que vai falar sobre a prevenção. Olha só, prestem muita atenção no que o doutor vai falar, bora ver, bora ver lá. Olá, eu sou doutor Amaury, médico-oncologista aqui da clínica prognóstica. Eu estou aqui para passar algumas dicas para você de prevenção, principalmente contra o câncer. Pra você que assiste o Donos da Bola, você está cuidando do teu sono? Você sabe o quão é importante dormir bem, relaxar enquanto dorme, ter um sono zen? Isso é extremamente importante na prevenção do câncer. Quem dorme bem, acorda bem e tem um dia melhor. E o seu organismo estará mais fortalecido contra essa doença. Porém, cuide do teu sono, crie um ambiente melhor pra dormir. Prepare o seu quarto, não deixa muito iluminado. Se possível, não tenha a televisão ligada. Saia das redes sociais durante esse período noturno. Que isso vai fazer com que você tenha um sono que será mais produtivo e mais preventivo contra o câncer. Pessoal, olha, você tem que dar o start na sua vida, tá? É como o doutor falou lá, praticar atividade física, preocupar contigo, aquilo. Não adianta ficar estressando a cabeça com coisas da vida, isso aí Deus está no comando. Coisas que são financeiras vão se resolver, é claro, porque quem está vivo, problemas uma hora ou outra enfrenta. O que a gente pode fazer de tudo é para enfrentar problemas de saúde. O câncer realmente acomete você nesses momentos que você está muito preocupado, se alimentando mal, dormindo mal, não praticando atividade física. Então, cabeça boa, comida boa, frase doutora Mauríde Oliveira, que acabou de falar para você aí, que há possibilidade sim de você prevenir o câncer, tá? Olha, Clínica Prognóstica Saúde Avançada da Qualidade de Vida, o telefone é o 3211-4645, grande parceiraço aqui do programa Os Donos da Bola.